Se que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem e me aguento de medo Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus um coração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração Chora O meu corpo te procuro e meu desejo que é você Agora Agora Eu não tenho outra saída Estão te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Eu sei tudo o que foi bom Eu te peço coração Eu não tenho outra Eu te peço coração Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Talvez, quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar, só me responda quando terminar, eu vou falar, tentando não chorar, então me escute agora, agora. Agora, eu me entrego às suas mãos e peço a Deus uma oração que me devolva o seu amor agora, com a força da paixão que faz sentar um coração que chora, o meu corpo te procura e o meu desejo é você agora, agora. Agora, eu não tenho outra saída, estou te dando a minha vida, então devolvo o seu amor agora, eu sei tudo o que foi bom, eu te peço o coração embora, te prometo e te faço o meu eterno amor agora. Amém. Amém.